Então agora a gente está abrindo uma outra área do capítulo 2 muito importante que é... O que foi que disse? Mas peraí, por quê? Porque quando eu estava estudando uma economia lá na UFJ uma década atrás, eu fiz uma matéria com um professor muito bom que era filosofia da ciência e filosofia econômica. E aí ele basicamente, vocês podem estudar isso na Wikipedia, etc. Tem um carinha chamado Karl Popper, que entre duas coisas, uma delas foi que ele falou, Veja bem, como qualquer grupo, os cientistas também têm interesse em manter um status quo, via de reino. As pessoas desenham a palavra cientista ou qualquer coisa que seja como se fossem pessoas santas, absolutamente esclarecidas, que não tivessem nenhum tipo de interesse de fundo que eles de alguma forma estivessem em rabo preso ou estivessem interessados em preservar. Não existe ciência, religião ou o que você quiser chamar, aquilo que forma o certo e errado de uma sociedade num vácuo social. Todo processo de criação de pensamento sempre acontece dentro de um contexto social. Seja você chamar isso de Foucault, microfísica do poder, seja o que você quiser chamar. Existe um certo interesse do grupo que diz o que é ciência, em chamar aquilo de ciência e manter aquilo nas regras que eles concordam que aquilo é científico. E às vezes, atenção, segura a cadeira que vão passar por uma área de turbulência, sem que isso seja para o interesse do bem comum. Mas sim para que isso seja por interesse para a perpetuação daquele poder naquela classe. Então, lá pela década de 50, 60, 70, dois pensadores dentro da filosofia da ciência propuseram, depois de Bacon, Descartes e Newton, uma nova visão do que é ciência. Que é, para aquilo ser tomado como científico, ele precisa ser testável de forma em que ele seja negado. Por exemplo, eu estou dizendo que a gravidade funciona dessa forma. Eu estou dizendo que a teoria da relatividade funciona dessa forma. Enquanto você não faz testes suficientes para negar aquilo e não consegue negar aquilo, atenção, atenção. A ciência é aceita, enquanto aquilo que pode ser negado, não foi ainda conseguido de ser negado. E isso é chamado de faloceado dentro do jardão da coisa. Então, esses dois caras foram o Karl Popper e o Emrely Lakatos, onde eles trouxeram um paradigma que eles olharam e falaram Nossa, tem um monte de coisa acontecendo, a física já não é mais newtoniana, a gente precisa desenhar um acordo aqui para conseguir dizer se aquilo é científico ou não. E isso é chamado do critério da falciabilidade. Por exemplo, se você diz que você dando chatávare para uma pessoa, aquilo melhora a chance dela de engravidar, você forma um grupo controle, não sei o que, etc. E aí você faz o experimento em umas bases mais do que a gente acha que é newtoniana, científico, etc. Enquanto que a pessoa faz esse exercício no Brasil, faz esse exercício na Alemanha, faz esse exercício aonde for, e aquele resultado dá sempre de facilitar a gravidez, aquela hipótese ainda não foi se tornada falsa, então aquilo continua sendo científico. Até aí está tudo fácil, tudo simples. A gente ainda vai chegar no Sidanta, coragem. Só que veio um doido, chamado Thomas Kuhn, e ele falou, não é muito bem isso. Existe o paradigma das revoluções científicas. E aí esse doido falou o seguinte, como qualquer outro setor social, existe um credo, existe uma crença de que aquilo dali tem que ser daquela forma. Enquanto aquele credo, ele dá conta das amostras alienígenas no contexto, todo mundo rejeita os outsiders, rejeita a galera que está falando que o credo não está mais funcionando. Quando o sistema começa a ficar instável, na linguagem que a gente estava falando antes, existe um momento de tensão dentro de um contexto científico, de um paradigma científico, aonde as pessoas começam a falar, tem coisa aqui que a gente não está explicando. Por exemplo, na física, inventaram o éter para fazer com que algumas coisas que não eram capazes de ser explicadas, e colocou um argumento, existe o éter, e aí esse éter estava, digamos assim, pulando pela janela para meio que consertar um monte de coisa que a ciência já não estava mais conseguindo, pelo próprio modelo dele, explicar. Então, a ciência, ela protege paradigmas científicos que, durante um determinado tempo, são muito capazes de explicar 80%, 90% do que as pessoas perguntam para elas. Sempre existe um ruído, mas quando esse ruído passa a ser 10%, passa a ser 20%, 30%, 40%, 50%, há uma necessidade de um impeachment daquele paradigma científico. Só que esse impeachment não é uma coisa do tipo que todo mundo concorda que a gente precisa reformular. Cria-se uma área de turbulência intensa, e durante um período os cientistas começam a se xingar de uma forma muito louca, até que esses paradigmas ficam que nem luta de titã, se debatendo, e tem gente que acredita que o marxismo é melhor, tem gente que o capitalismo é melhor, e assim vai. Aí tem toda uma guerra fria, até que algum dos lados sai, e um novo paradigma é colocado dentro do que a gente está falando. O capitalismo, ele tem que desenvolver uma visão social também, para poder se legitimar diante da sociedade. Isso foi resultado da disputa com o comunismo socialista, que vocês queiram chamar. Então, esse paradigma das revoluções científicas buscava explicar como que um conjunto de cientistas acreditavam em uma coisa, e depois de um tempo, essas pessoas ali estavam, todo mundo vendo que o rei na sala estava nu, mas ninguém estava falando, até que vem um louco de fora e fala, o rei está nu, o rei está nu. Aí a pessoa fala, não, cala a boca, a gente sabe, mas cala a boca. Até que um monte de gente começa a falar, o rei está nu, e aí o negócio começa a chacoalhar, e entra nesse processo de... Sabe quando uma pessoa pisa numa tábua e a lata de tinta vai para o outro? É meio que nessa ideia. Esse paradigma das revoluções científicas do Thomas Kuhn buscava entender como que a gente sai, digamos, do paradigma newtoniano da física para o paradigma einsteiniano, do paradigma einsteiniano para o paradigma quântico e assim vai. Bom, isso tudo foi para falar que a ciência não é tão científica assim. A ciência e os cientistas são feitos por seres humanos, políticos, que têm interesses sociais, que vivem dentro de círculos sociais. Da mesma forma como os advogados, da mesma forma como os economistas, da mesma forma como os médicos, não existe nenhum grupo social que não procure de alguma forma defender aquela árvore que sustenta eles. Ponto, parágrafo. O Ayurveda, ele também tem os seus paradigmas. Antes do Tcharak, o paradigma era muito mais animista, com mantras dos Arathams e etc. Depois chegou, digamos, o Budismo e a galera do Tcharak, e o Ayurveda passou para um outro paradigma, um Ayurveda onde o discurso racional era necessário de ser proeminente. Aí, esse Ayurveda passou tempo, ele passou por um outro paradigma onde a questão do uso dos metais pesados se tornou muito difundido e muito utilizado. Até que chegou um outro paradigma ayurvédico, onde o Ayurveda era só, digamos assim, buscado pelas companhias das Índias para achar remédios para os, digamos assim, primórdios de laboratórios alemães fazerem muito dinheiro com isso. que esse paradigma, de alguma forma, levou ao processo de regulamentação do Ayurveda na década de 70, em 2900. E dos 1970 aos 2020, aproveitando que hoje é o Dia Internacional de Yoga, de 2020, está bem digno desse vídeo, a gente vive um paradigma ainda, que é o paradigma da ocidentalização do Ayurveda. Ou seja, fazer com que cada vez mais os médicos formados em Ayurveda saibam falar isso de uma maneira química e cada vez menos eles tenham prática espiritual e cada vez menos eles saibam ler sânscrito. Cada vez mais eles estejam dentro de uma indústria de paper, fazendo um monte de paper requentado. Bom, mas aí já é uma outra questão. O ponto todo é que o Ayurveda tem um treco chamado Siddhanta. E aí sim, a gente chegou agora no porquê dessa história toda. Os Siddhantas, eles são princípios teóricos fundamentais, que muitas vezes eles não são cientificamente comprovados. Eles são pontos de partida teórica, isso é chamado de axiologia. Quando você pega um princípio e você fala eu não tenho que explicar ele. todo mundo aqui está assumindo que ele é válido. Toda ciência faz isso. Isso é chamado de axiologia da ciência. E a axiologia tem dentro dela a terminologia também do que a gente em português usa como eixo, que é aquilo que sustenta todo o edifício teórico que vai ser colocado ali. Então, os Siddhantas no Ayurveda, eles formam o paradigma ayurvédico antigo, não, digamos assim, o paradigma ayurvédico no sentido mais contemporâneo da coisa, necessariamente. Atualmente, cada vez mais esse paradigma, esses Siddhantas ainda estão sendo perdidos e diluídos no ocidentalês. Mas, o objetivo da gente aqui ter um olhar sobre esses Siddhantas é entender, em algum grau, conhecer pelo menos, a filosofia da ciência do Ayurveda. Os princípios teóricos fundamentais que, se você não entende eles no início, você está querendo construir um prédio sem saber muito bem onde é que aqueles pilares, que são os pilares de sustentação, estão. Então, para qualquer arquitetura que você for fazer, qualquer ponte que você for fazer, o conceito de pilar, que é o pilar que sustenta, que você não pode martelar ele, senão a casa cai, você tem que saber muito bem onde é que ele está, saber muito bem o que ele faz, porque, senão, toda a estrutura é ruim. Então, o nosso objetivo ao estudar os Siddhantas do Ayurveda é entender quais são os pontos de partida teóricos que sustentam todos os desdobramentos. Por exemplo, por que no Ayurveda a gente aceita a ideia de que alguma coisa pode ser causada por vidas passadas? Porque existe um princípio teórico fundamental que está sendo o pilar dessa afirmação. E se você não sabe se ancorar nesse princípio, quando alguém te empurra, você cai no chão e fala não sei o que te explicar. Ok? Então, com os Siddhantas, você chama o irmão mais velho do pilar e você fala, pode me empurrar, porque encostado nesse pilar, isso daqui, você pode até não concordar, mas ele não vai cair. Ele ganha um enraizamento. Ele ganha uma capacidade de você dizer, veja bem, você também tem os seus Siddhantas. Você, sendo um ocidental, você também vai acreditar de alguma forma de que o tempo funciona dessa forma. Ah, mas por que o tempo funciona dessa forma? Você só acredita. Dentro do que a gente chama de ciência ocidental, tem um monte de princípios que não são nem explicáveis e nem comprováveis. Eles partem de um ponto de fé. De você acreditar que aquilo faz sentido. E aqui eu não estou dizendo fé. Ah, a pessoa acredita nisso. Não, todo mundo acredita em alguma coisa. E você saber o que cada uma das coisas acredita vai ajudar você muitas vezes a falar cara, o Ayurveda não vai ajudar muito essa pessoa, porque ela não tem os mesmos pilares que são necessários para do tipo Ayurveda é uma medicina, pelo menos esse Ayurveda que a gente está conversando, de que você tem que fazer diariamente a coisa para ele dar certo. Ah, mas eu quero só chegar aqui e tomar um Brahmi para resolver um problema de memória. Isso é válido na medicina ocidental porque ele tem princípios, ele tem Siddhantas que garantem a pessoa acreditar nisso. E não é que isso é certo ou errado. Isso é algo que cabe a um contexto, a uma visão de mundo. Muito bem. Estamos vivos. Esse vídeo teve umas três, umas três séries dentro dele, mas beleza, vamos lá. Vamos às pernas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto